Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire, no vídeo de hoje a gente vai conferir todas as recompensas do novo evento de aniversário do Free Fire, galera, tem bastante item nesse vídeo aqui, não perde nenhum minuto desse vídeo porque tem itens bem tops, mas lembrando, deixa seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim, vamos pro vídeo. Vamos começar aí com os itens de armas, tá galera? Vou começar até mostrando essa machete, o universo fragmentado, que foi uma das coisas que eu achei mais bonita aí, então vou já começar mostrando uma das coisas que eu achei mais bonita, tem outras coisas também, é claro, e aí o que vocês acharam, tem até o 5 ali, né, do quinto aniversário, existe uma conexão entre todos nós na descrição. Além disso, temos aí uma prancha, galera, e aí a prancha universo fragmentado também, olha que legal, o efeito, como vocês podem ver ali, é meio que fragmentos mesmo, assim, né, de acordo com o aniversário, que é meio que essa temática aí mesmo, né, de memórias e fragmentos, então é por isso que tem esses efeitos. E aí, o que vocês acharam dessa prancha, tem até outra, tá, daqui a pouco eu já até mostro pra vocês, temos a skin do espólio universo digital, eu acho que são 3 espólios, galera, e aí esse daí é o mais simplesinho, que só tem, isso não tem nenhum efeito, Temos o segundo espólio aí, que é o universo fragmentado, já esse daí tem os efeitos aí, aqueles mesmos efeitos dos fragmentos, ficou bem legal aí esse espólio, vou até mostrar o outro pra vocês depois, tá, daqui a pouco vocês vão ver o outro espólio. Temos também a moto universo fragmentado, olha a skinzinha da moto aí, é um pouco mais simples o efeito dessa moto, tá, porque temos outras skins de veículos, temos muitas outras skins de veículos aí nessa temática de aniversário, Só do caminhão monstro a gente tem duas skins, galera, então vamos olhar a primeira dele, que é o caminhão monstro agentes dourados, olha aí como que é, eu não sei porque eles colocaram esses nomes, né, tipo agentes dourados, Porque não tem muita coisa dourada assim, poderia ser outra coisa, sei lá, agentes, é, agentes cósmicos e já teve, né, mas é mais ou menos isso, né, não precisava ser dourados, porque não tem nada de dourado. Aí também temos o carro esportivo, simetria de cristal aí, ó, com esses mesmos efeitos também, e aí eu achei essas skins de veículos um pouco mais simples, né, porque a que eu achei mais legal mesmo foi essa daí, Que é do caminhão monstro também, do quinto aniversário, curta a festa, como vocês podem ver inclusive, tem os cinco ali de cinco anos, né, do aniversário, poucos itens na verdade tem esses cinco, né, Os outros é mais ou menos daquelas temáticas ali. Continuando, a gente tem outras skins, vamos lá, mais uma machete, galera, é, tem, eles fizeram várias coisas, Essa daí tem também os cinco, né, machete agentes dourados, olha aí como ficou, eu achei a outra muito melhor, né, que ela tem um formato diferente e tal, mas aí, ó, uma delas vai ser de graça, Provavelmente vai ser essa daí, temos também a skin da grosa, agentes dourados, olha aí como ficou a skin da grosa, até olhem também já, ou a secundária, né, Que vai ser o fuzil de tratamento agentes dourados, a Garena fez algumas skins sem efeito aí, é, pra esse aniversário de arma, tá, e aí algumas delas pode ser que venha de graça pra gente, Quem sabe essa grosa aí venha pra algum arma royale, seria interessante aí vir pra gente. Temos uma parede de gel, galera, parede de gel agentes dourados, tô mostrando tudo, é, pra vocês aí aleatoriamente, mas tem outra parede de gel também, tá, Essa daí é a mais simples, é, eu achei bem simples na verdade mesmo, né, galera, aí, ó, o que vocês acharam dessa parede de gel, bem que ela poderia tá vindo de graça pra gente, Porque é muito simples, essa daí foi muito simples, temos a M4A1 agentes dourados aí, ó, como eu falei pra vocês, uma skin normalzinha aí, sem efeito, sem nada, Então pode ser que ela esteja vindo aí em alguma troca, alguma coisa assim de graça pra gente. Temos o outro espólio, né, o espólio agentes dourados, esse daí, ele é um pouco mais simples também, né, mas ele tem efeito pelo menos, É, pra vocês verem, né, três caixas de loot aí do mesmo, da mesma temática aí, do mesmo evento, é bem, não sei onde eles vão tá colocando tudo isso não, Temos a katana agentes dourados, que é um dos itens também que eu achei mais bonito aí dessa temática, Olha como ficou meio a lâmina assim da katana, né, ficou bem diferente, ficou como se fosse uma espada diferente, né, Então ficou muito legal, hein, galera, top demais, e aí, ó, o mesmo nome, né, agentes dourados, nada a ver, né, não tem nada dourado aí, Mas é o nome agentes dourados, é isso. Temos a outra prancha, agentes dourados também, essa daí é um pouco mais simples que a outra, mas ela é bem bonita também, tem um formato diferente, Então aí, ó, eles só fizeram pranchas assim, pro aniversário, hein, não colocou nenhuma na prancha normal, né, só colocar um desenho, Dessa vez eles fizeram duas aí, pra esse aniversário, ah, entre as armas, né, tinha esquecido de mostrar pra vocês, tem da panela também, galera, aí, ó, Panela também dos 5 anos, né, bem legal aí, com os efeitos dos fragmentos, provavelmente ela vai ser gratuita, hein, lá dentro do evento também. O paraquedas, né, geralmente paraquedas é uma das primeiras coisas que eu mostro pra vocês, mas tá aí, paraquedas, quinto aniversário, Ah, tem o bastão também, é porque eles colocaram o nome errado, por isso que eu não achei aí, é o bastão estilo de batalha, é o nome que eles colocaram, né, Não era pra ser esse nome aí, mas tá aí o bastãozinho também, provavelmente gratuito lá no evento. Temos a granada, olha, granada, universo fragmentado, ficou muito legal essa explosão, parece meio que um buraco negro assim, né, Explode aí, meio que abre um buraco negro, ficou muito legal. Além disso, temos o outro gelo também, o gelo Universo Fragmentado, eu não gostei muito desses gelos assim, não, O outro porque é muito simples, esse também, porque eu não gostei do formato dele, então, infelizmente não deu certo dessa vez nos gelos, hein, Eles já fizeram paletes de gel bem tops, na verdade tem até uma bem bonita nessa atualização que é do Justin Bieber, né, Que é uma outra temática aí que vai vir pro aniversário, vou tá mostrando em breve pra vocês. Falando nisso, é claro, temos o Justin Bieber aí pra esse evento de aniversário, Vou até deixar ele aí junto, porque já foi confirmado que ele vai tá fazendo uma música especial aí pro evento de aniversário, No dia 28 de agosto, que é o dia principal do evento, né, o dia do aniversário, e aí vai ser lançada essa música, Provavelmente o Justin Bieber vai ser gratuito, tá, galera, lembrando a vocês, provavelmente ele vai ser gratuito, Não a roupa, tá, a roupa, a galera resolveu fazer aqui a roupa do personagem Justin Bieber, Vai dar pra usar em outros personagens também, de tão bonita que é, eu achei muito bonita essa roupa, galera, Então eles não poderiam só tá deixando em um personagem, vão deixar em todos e provavelmente vão vender essa roupa, Comenta o que vocês acharam aí do personagem. Skin de punho, né, quase que eu me esqueço aí, é o Soco Infinito, galera, olha aí skin de punho, Eu achei ela muito ruim, hein, galera, sinceramente, não ficou muito legal sem essa skin de punho, não. Comenta o que vocês acharam aí, cuidado ao subestimar a força do futuro, Mas olha, é, não sei, eu não achei ele interessante, né, é tipo do outro aniversário, Do outro aniversário eu também não gostei muito não, é, e desse daí não foi muito diferente, Mas escutem o som dele pelo menos. Teremos skin de asa delta, vai ser agentes de espaçonave, olha que legal essa asa delta, É mais ou menos a asa delta normal do jogo, se vocês já viram o formato normal da asa delta, É esse aí, mais ou menos, eles mudaram, colocaram uns detalhes mais futurísticos aí a ela, Então ela ficou um pouco mais diferente, ficou bem legal essa coisa girando assim em volta dela, Achei bem top, além disso temos a animação de MVP, agentes de espaçonave também, né, Aí a espaçonave vira até um arco assim, e a tira ficou muito top, hein, galera, Achei muito legal essa nova animação aí de MVP, Comenta o que vocês acharam, provavelmente vai estar vindo aí nos eventos de aniversário também. E aí a gente tem os emotes, né, galera, vamos ver os emotes do evento de aniversário. Temos o emote arma mágica, que é da nova arma evolutiva, A arma evolutiva eu vou estar mostrando em outro vídeo pra vocês, tá, Que eu não encontrei ela aqui agora, mas, tá aí, olha que legal, Dá pra ver pelo menos na mão dele, né, usando a M1887, Mas ficou muito legal assim, né, colocando meio que os poderes na, é, dentro da arma, né, Então ficou muito legal esse emote também. E aí a gente tem o outro emote, que é o emote disco voador. Esse emote tem a raridade vermelha, e ele provavelmente os seus aliados vão poder usar também, E a diferença desse emote aí dos outros é que ele muda o efeito, Vocês viram ali, fez o efeito dos 5 anos, agora ele vai fazer um efeito diferente, Vai fazer um efeito, a cada vez que você vai usando esse emote, Você vai fazendo um efeito diferente ali, quando explode, digamos assim, né, Aí sai um efeito diferente, tá, Essa daí é a diferença dos outros emotes, E comento o que vocês acharam dele. Agora os outros emotes, é claro, é do Justin Bieber, né, Eu vou estar mostrando em outro vídeo pra vocês. Agora as skins do evento, né, são 4 skins pra esse evento de aniversário, E confesso, assim, que não foi aquela coisa que eu esperava, Mas não tá, assim, horrorosa, assim, também horrível, Mas também poderia ter sido melhor. É o conjunto Agente Dourada, já vendo aí o conjunto Agente Dourada, Provavelmente vai ser um dos conjuntos pagos, tá, Como eu falei, são 4 skins, então, Provavelmente essa daí vai ser uma das pagas. Além disso, também temos o Agente Dourado, Olha aí o que vocês acharam do Agente Dourado, Né, que falta dourado, né, Eu já tinha falado pra vocês em outro vídeo, Que eu já tinha mostrado um pouco dessas skins. Falta um pouco de dourado, né, Que eu achei esse dourado aí meio pálido, Poderia ter ficado dourado um pouco mais forte, Assim, É, a gente também tem os outros conjuntos, né, Temos o conjunto Harmonia Futurista, Olha aí o que vocês acharam desse conjunto Harmonia Futurista, Achei até melhor que esses Agentes Dourados, sinceramente, Provavelmente essa skin feminina vai ser gratuita, tá, galera? E quem sabe a Garena seja boazinha e tragam duas skins gratuitas, Que também temos o conjunto Encontro Cósmico, Se essas duas skins forem gratuitas, vai ser bem legal, né, Pra esse evento de aniversário, né, Já que é o evento de aniversário, A Garena poderia tá fazendo isso assim pra gente, Eu acho que seria bem legal, né, Acho que a gente ia gostar, Mas, olha, sinceramente eu achei muito melhor essas outras duas skins, Do que as dos Agentes Dourados, hein, sinceramente, Mas quero saber a opinião de vocês, O que vocês acharam, Provavelmente tem mais algumas outras coisas do evento de aniversário, Tem banner, avatar, essas coisas assim, Mais simples, né, E tem arma evolutiva, é claro, Vou tá mostrando em outro vídeo pra vocês, sem falta, hein, Mas o vídeo vai ficando por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, deixa aí seu like, Se você for novo, se inscreve no canal, Não esquece de ativar o sino de notificações, Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, E agora sim, a gente vai esperar até o próximo vídeo.